Agora você irá conhecer a luta de braço, que é o popularmente conhecido braço de ferro com o grande campeão Roberto Silva daqui de São José dos Campos. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais de um esporte que começa com uma simples brincadeirinha às vezes na escola. Aquela de um tentar deitar o braço do outro. Isso tem feito muitos atletas se tornarem conhecidos mundialmente. A gente vai conhecer um pouco desta modalidade e também ele que representa muito bem esta modalidade aqui em São José dos Campos, no Brasil e no mundo. Simbora, vamos nós! Como funciona um campeonato de braço de ferro? Aquilo que parece simples, mas é cheio de regras. Ninguém melhor do que ele para explicar isso para a gente, Roberto. Com certeza, vou estar explicando aqui o básico da luta de braço para as pessoas estarem entendendo. Os dois atletas se aproximam da mesa, vão fazer a pegada, eles têm um minuto para fazer a pegada. A pegada é livre. Se os dois não entram em acordo, o árbitro central vai fazer a pegada. Ele vai alinhar o ombro dos dois atletas. Alinhar o ombro, ombro, espalma a mão, polegar, fecha o polegar, agora fecha a mão. Ele vai acertar os dois punhos dos atletas, que tem que estar em retos. Pusso, pulso, seu pulso, pulso. Estando os retos, ele vai dar saída. Atenção, já! Aí se inicia a luta. O atleta pode enrolar a mão, pode enrolar o punho, pode usar o peso do corpo, pode jogar o corpo para trás. O que ele não pode fazer? Levantar o cotovelo da almofada de apoio, isso é falta. Duas faltas, ele perde a luta e nem soltar a mão do pino de apoio. E aí começou a luta. A luta pode durar um segundo ou até cinco minutos, cinco, dez minutos. Ganhou. O atleta encostando a mão na almofada, ao contrário, ele ganha a luta. Mas existe toda uma preparação física para que isso aconteça. Não é só ficar trabalhando o braço. Explica isso para a gente também. A luta de braço, você trabalha o corpo todo. Depois a gente tem exercícios específicos na musculação para a modalidade, que a gente trabalha muito a parte de antebraço, mão e punho. Mas você trabalha o corpo todo. Existe a linha de campeonatos amadores, então? E depois ele entra nos federados. É assim como funciona em todas as modalidades? Isso. Tem os campeonatos amadores, que não são federados. Depois tem os federados, que é pelas federações estaduais. Depois o campeonato brasileiro. Depois também tem os campeonatos internacionais. O atleta de luta de braço, ele é muito disciplinado. Ele tem que controlar o seu peso, controlar a sua alimentação. Prestar atenção na hora de sono. Dificilmente o atleta de luta de braço é desplicente. Então ele treina muito. Ele tem que ser muito focado. Então é um excelente trabalho para começar com a juventude. Os treinos aqui acontecem? Todos os sábados, às 11 horas. Todos os sábados, às 11 horas da manhã. Pode vir para cá, que a turma está toda aqui. A gente vai conhecer um pouquinho da trajetória dele, que já tem diversos títulos. Tudo começou com aquela medalhinha ali. E olha até onde ele chegou. Aqui são os principais e ele vai contar para a gente. Bom, já fui várias vezes campeão paulista, quatro vezes campeão brasileiro. Fui sete vezes vice-campeão brasileiro também. Não só campeão, fui vice também. Bicampeão de Copa Brasil, Copa São Paulo. Já fui disputar dois campeonatos mundiais. Minha colocação em Las Vegas foi, fiquei em décimo primeiro colocado. Tinha 35 na minha categoria. Foi um campeonato muito difícil pela primeira vez. E, bem, são várias competições. Num campeonato, em média, quantas disputas você tem que participar? Claro que depende do número de participantes, mas em média. Em média, são de sete a nove lutas. De sete a nove lutas. Não é fácil, não. Com atleta muito bem preparado. Cada luta é muito difícil. O principal, esse aqui foi o primeiro? Esse aqui foi o primeiro brasileiro, campeonato brasileiro. E aquele lá? Esse aqui foi o primeiro campeonato que ganhei aqui em São José. Campeonato muito importante. Esse foi o primeiro? Foi um dos primeiros. Entrou pra história. Entrou pra história. Beleza. Gente, nós tivemos prazer hoje aqui no Esporte 10 de conhecer um pouquinho mais do campeonato de braço de ferro, aí da luta de braço, assim considerada no meio das competições, no meio do esporte, com esse cara que é uma fera, né? E tá aí o convite. Venha participar, venha conhecer, venha prestigiar. E vamos todos apoiar mais esse esporte, mais essa modalidade, que acima de tudo, forma cidadãos. Grande abraço. Valeu, viu, Roberto? Muito obrigado pela recepção. Obrigado a você. Obrigado por estar conhecendo a nossa modalidade aí. Muito obrigado. Na sequência, Futebol Society aqui no Esporte 10.